Foram confirmadas hoje irregularidades na gestão do DEP, o Departamento de Esgotos Pluviais de Porto Alegre. Após 30 dias de investigação, uma sindicância identificou problemas em pelo menos 4 contratos. O prejuízo aos cofres públicos ultrapassa os 2 milhões de reais. Coordenada pela Procuradoria-Geral do município, a sindicância comprovou a existência de irregularidades e empresas contratadas pelo DEP, entre elas a JD Construtora, que cobrou 30% a mais sobre os serviços de limpeza de bueiros na capital, causando um prejuízo de 2 milhões de reais aos cofres públicos. Três servidores participavam do esquema. Na apuração maior em que nós ouvimos gestores, ex-diretores, servidores, engenheiros e empresas, nós constatamos também irregularidade em contratos, inexecução de contratos conforme o objeto contratado. Era apresentada uma planilha de serviços executados e ditos como feitos. Essa planilha não era conferida e era validada para pagamento. E, na verdade, os serviços não eram executados como ali constavam. Segundo o prefeito José Fortunati, todas as partes envolvidas serão penalizadas e o controle na gestão do departamento será mais rigoroso. Todos os servidores e as empresas estão sendo notificados. A partir desta notificação, nós estamos apurando internamente e, a partir desta apuração, verificando-se exatamente qual é a responsabilidade, nós poderemos tomar ou medidas administrativas em relação aos servidores ou judiciais em relação às empresas. Com certeza, tomaremos todas as medidas cabíveis para que o município possa recuperar aquilo em que foi lesado e o serviço público, obviamente, seja preservado. O relatório da sindicância será encaminhado ao Ministério Público, que fará uma investigação mais aprofundada do caso. Outros 16 contratos do departamento vão continuar sendo avaliados pela Prefeitura. Fortunati também anunciou o engenheiro de carreira, Renê Machado de Souza, como novo diretor-presidente do DEP e Daniela Castro Benfica, como diretora adjunta. Ambos ficam no cargo até 31 de dezembro.